O meu nome é Vítor Parísca e sou responsável por uma empresa de tecnologias de informação que se chama Wacable e que distribuiza serviços de consultoria na área de gestão de serviço de IT, segurança de informação e portanto trabalho nos termos de governance, risco, conteúdo, e basicamente apoia a função de IT, tudo aquilo que tem a ver com gestão e controle da função de IT. A empresa pertence a um grupo empresarial na área das tecnologias de informação, temos outras participadas que envolvem cerca de 60 pessoas no dia a dia e que tem várias áreas de produção no domínio das tecnologias de informação. Utilizamos a cloud em diversas áreas, somos utilizadores de serviços em cloud e somos também naturalmente prestadores de serviços em cloud. Temos a dualidade de estar quer como cliente, como funcionador. Do ponto de vista da utilização da computação em cloud, nós não temos quaisquer dúvidas que o futuro passa pela utilização da cloud como fonte de funcionalidades que vão ser disponibilizadas. Portanto, a cloud é apenas um meio, depois chegámos ao conceito do IT Utility em que existirão aplicações que serão consumidas à medida das necessidades dos utilizadores, de forma ridícula, e acreditamos também que é claramente o local onde a informação será armazenada. E, portanto, tudo aquilo que tem a ver com o registro, a transformação, o envio dessa informação será suportada por meios desmaterializados, seja a cloud e depois a internet como meio de transporte. Portanto, acreditamos muito. Portanto, acreditamos muito que entre as vantagens temos, de facto, a escalabilidade, a rapidez, a facilidade de rapidamente termos acesso a novos serviços e serviços que estão, digamos, na raiz da nossa cadeia de valor. E, naturalmente, acreditamos também que a segurança vai ser o aspecto mais importante, mais fundamental da credibilidade para a futura utilização deste tipo de serviços. Esse é um tema que será tanto mais crítico quanto mais a sociedade depender da cloud. E, portanto, a cloud estará cada vez mais ameaçada e será cada vez mais, digamos, algo que é apetecível. E, portanto, diversas entidades, sejam individuais, sejam coletivas, pretenderão ter acesso a informação, seja a informação privilegiada para poder utilizar das formas que entenderem. Mas, à medida que a cloud for, efetivamente, o maior repositório do conhecimento humano, seja ele, do ponto de vista científico, seja ele, transacional de negócios, acreditamos claramente que os desafios da segurança vão escalar de forma não limiar, portanto, vai ser claramente uma escala logarítmica, porque a ameaça vai, efetivamente, ser maior. Tudo aquilo que vier ao domínio público e for do conhecimento público, de intrusões, de utilização indevida, de divulgação de informação, que não deveria ser, portanto, informação privilegiada, que é colocada no domínio público, essas ameaças, essa concretização dessas ameaças, são aqueles aspectos que vão colocar em questão a reputação do serviço cloud e que são, digamos, o maior desafio para quem trabalha no setor e que é fornecedor de serviços cloud. Do ponto de vista de vantagens para uma equipa de trabalho que está disseminada em várias localizações, efetivamente, é hoje a possibilidade que nós temos de, de forma colaborativa e em tempo real, poder alterar documentos que estão a ser produzidos sem qualquer deslocução do serviço. Situação que não era nada comum há bem pouco tempo. Isso é, de facto, um acelerador muito grande da produtividade individual e da produtividade das equipas. Contudo, uma das coisas que hoje fazemos é que, quer nos nossas propostas, quer nos nossos contratos, não só informamos o cliente de que utilizamos o serviço na cloud para repositório de informação dos nossos projetos, como também, dependendo das características dos clientes, que podem eventualmente serem certificados, por exemplo, em ISO 27001, que é uma norma e que, em fundo, tem um sistema de gestão de segurança de informação, e, se existirem, e, naturalmente, existem requisitos particulares da implementação desse tipo de sistemas, portanto, adotamos uma situação que é, caso a caso, discutimos com o cliente, efetivamente, onde é que vai estar a documentação do projeto, mesmo na fase do levantamento, de adaptação e recolha de informação, por parte do cliente, mas, depois, também, naquilo que é a produção da documentação associada ao projeto que esse cliente nos contratou. Portanto, uma das alterações que nós passámos a fazer foi, de facto, é de discutir, no início do projeto, efetivamente, os requisitos associados a toda a informação que é manipulada ao longo do projeto e produzida também. E isso tem levado a situações diferentes, portanto, há clientes que optam, inclusivamente, por nos dar acesso seguro à sua própria infraestrutura de armazenamento de dados, em vez de utilizar outras plataformas, como nós utilizamos, que são de fornecedoras internacionais. Este é um aspecto importante e que sentimos, também, uma outra situação, que é os clientes estarem cada vez mais atentos e solicitarem cada vez mais declarações individuais de confidencialidade no acesso à informação do cliente e, também, à proteção da divulgação da informação associada ao projeto após a sua conclusão. E, portanto, isso é algo que tem vindo a evoluir nos últimos anos, o que significa que existe muito mais sensibilidade para os aspectos da confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados do negócio. Eu acho que o problema não está na cloud, o problema está mesmo na desmaterialização, portanto, na utilização de sistemas informáticos. Podemos assistir, ao contrário do que se tem passado nos últimos 20 anos, podemos assistir a uma situação de retrocesso na utilização de sistemas de informação, se, efetivamente, o número de situações de comprometimento em que a segurança está comprometida e a confidencialidade dos dados está comprometida, podemos chegar a situações em que, efetivamente, a utilização dos sistemas possa ser questionada e poderá, eventualmente, voltar-se atrás em algumas circunstâncias. Não é fácil porque a competitividade e a velocidade da economia e dos negócios hoje não se padunam com sistemas manuais, mas, em determinadas circunstâncias que possam estar em questão situações políticas ou situações que envolvem países, efetivamente poderemos regressar a sistemas analógicos como forma de garantir um nível de segurança e de confidencialidade acrescido que um sistema informático, eventualmente, não consegue, efetivamente, demonstrar porque a sofisticação daquilo que são as tentativas de inclusão e do comprometimento de serviços ou de sistemas de informação é cada vez maior e mais frequente também. Bom, nós acreditamos claramente que a segurança na cloud, por mais dispositivos que sejam possíveis colocar, há um aspecto essencial, que é o da monitorização. Portanto, quem contrata serviços na cloud, um dos aspectos que deve observar é, de facto, se o seu provider tem a capacidade de monitorar em tempo real as ameaças que enfrenta e que poderão ser possíveis ações e tentativas de intrusão e de comprometimento do serviço. Portanto, esse é um aspecto importante durante o processo de aquisição de serviços na cloud. Depois, também, os utilizadores devem estar atentos a situações que possam ser, efetivamente, a ações de ataque de tipo social, no sentido de obter informação privilegiada sobre as ruas credenciais de acesso ou que permitam a quem está do outro lado, de alguma forma, aceder, digamos, à informação que tem a cloud. Portanto, do ponto de vista da segurança, nós acreditamos que o tema talvez não se coloque só a nível da cloud, mas, efetivamente, o desafio da segurança é um desafio mais global, de caráter global para toda a indústria das tecnologias de informação. Porque o futuro, de facto, vai ser uma cloud. E, portanto, é toda a indústria que está comprometida e não propriamente o tema da cloud. Voltarmos atrás. Não sei como é que isso será possível, tendo em consideração a vida que nós hoje temos, a sociedade e tudo aquilo que, efetivamente, a economia digital exige. Nós colaboramos com muito gosto neste tipo de iniciativas. Aliás, temos na investigação e desenvolvimento um dos nossos principais vetores. Acreditamos que a nossa capacidade de inovar é essencial para permanecermos no mercado e para conquistarmos clientes. E, portanto, participamos com todo o gosto neste tipo de iniciativas e acreditamos que são essenciais para que, do ponto de vista de inovação, possamos, efetivamente, ter uma liderança, provocar uma alteração daquilo que é o estado atual da liderança da inovação na área das tecnologias de informação entre aquilo que são os grandes grupos económicos de nível mundial e das geografias também de origem dessas tecnologias. E, acreditamos que a Europa tem um papel a desempenhar que, se calhar, é mais forte que aquilo que tem vindo a conseguir atingir nos últimos anos e que pode, efetivamente, atingir um nível de liderança no setor das tecnologias de informação, assim que faça mais este tipo de partilha de conhecimento e de trabalho em conjunto entre os diversos países da União Europeia.